Na glória eu sou, eu tô na glória de papai Eu sou filhinho, eu sou, eu sou filhinho de papai Eu tô na glória, eu tô Vamos lá, pastor Júnior Um beijo sofreu pra mim, e não pra você Um beijo sofreu pra mim Mais uma minha vida, eu tô na glória Eu sou filhinho, eu sou filhinho de papai Eu tô na glória, eu tô Eu sou filhinho de papai Eu sou filhinho, eu sou filhinho de papai Eu tô na glória, eu tô Um beijo sofreu pra mim, e não pra você Um beijo sofreu pra mim, e não pra você Um beijo sofreu pra mim, e não pra você Um beijo sofreu pra mim, e não pra você Um beijo sofreu pra mim, e não pra você Eu sou filho de papai, eu sou o naga, 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 Eu penso só pra mim e não pra você Eu quem sou perto da mim, não dá pra voar sair Eu quem sou perto da mim Eu te transformador, eu te transformador, a nem papai, eu vou dar pra ver Eu quem sou perto da mim, não dá pra voar sair Eu quem sou perto da mim, não dá pra voar sair Eu quem sou na inglês, já, eu nem vai ar 경 in Eu quem sou na enginia, já, eu vou mисс Eu sou um filho de papai, eu sou um filho de papai, eu sou um filho de papai. Eu sou um filho de papai, eu sou um filho de papai. Eu sou um filho de papai.